Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes de costume do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth, o Natal tá chegando, tá muito perto, então se você tá afim de se presentear com um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. Se você utilizar o meu cupom Vagabos, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto, o site deles, claro, tá aqui na descrição do vídeo, então dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. E olhem só, pra começar, eu quero falar a respeito dos presentes, que o horário da liberação de cada presente diário mudou, tá? Ontem, olhem só o que a Bic Games colocou no Twitter. Você pode ter anotado alguns atrasos na entrega de presentes. O Sargento Inverno não estava conseguindo acompanhar tantos pedidos ao mesmo tempo. Ajustamos o horário para que cada novo presente do Festival Invernal possa ser aberto às 2 horas da tarde no horário de Brasília. Então, Manos, agora não vai ser mais 11 horas, tá? 11 horas vai ser liberado os desafios, né? Pelo que eu notei, mas o presente vai ser liberado, então, aí 2 horas da tarde, né? Um pouco depois, eu acho que é por conta dos servidores, que sempre aí perto das 11 estava lotando, não sei. Talvez nessa mudança de horário, né, melhore um pouco essa condição. Mas, enfim, até então, se você tinha anotado que estava bugado na sua conta, você não estava conseguindo abrir presente, é por conta disso, tá? O horário agora mudou das 11 horas para as 14 horas, beleza? E só aproveitando aqui o assunto do evento de Natal, né, o desafio liberado hoje é para você viajar enquanto estiver com pés de gelo, 200 metros. Um desafio, né, muito de boa, então é só você utilizar a granada congelante em você mesmo, né, que você fica ali com os pés de gelo e completa a missão em uma partida, aí muito, muito simples mesmo. E, Manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre o poder mítico do Homem-Aranha. Bom, tipo assim, o poder mítico foi lançado na semana passada, né, a teia do Homem-Aranha, o lançador de teia. E, pelo que eu notei, acho que foi o poder mítico mais bem aceito pela galera, tipo, o mais positivo, né, o feedback muito, muito positivo. E eu concordo plenamente com isso. Eu acredito, né, que foi o melhor poder mítico, o melhor item mítico no geral já lançado no Fortnite. Vocês não concordam comigo? Porque, Manos, vamos combinar, o poder do Homem-Aranha tá muito divertido, né, ele envolve mobilidade, fica muito da hora de usar, né, tipo, você não só chega nos locais rapidamente, como também você chega ali voando, é tipo, muito da hora, tá ligado? Acho que não tem ninguém que eu vi ali que não gostou do poder mítico do Homem-Aranha. Tá muito massa mesmo. E uma parada interessante, né, que a galera descobriu, é que, tipo assim, agora no capítulo 3 foi removido, né, a bazuca aí dos modos padrões. Ela ainda se encontra no modo, né, laboratório de batalha, por exemplo, claro. E o pessoal, né, descobriu que se você utilizar a bazuca mais o poder do Homem-Aranha, você consegue, né, ficar voando um bom tempo ali, tá ligado? Com a teia. Então, talvez, foi por conta disso, né, que é porque acabou removendo a bazuca aí no início do capítulo 3. Porque, como logo em seguida, né, foi lançado o poder do Homem-Aranha, eles já tinham em mente, né, que a galera poderia abusar dessa jogada e tudo mais. É como se fosse, né, o Rock T-Ride aí solo, tá ligado? Uma vez a galera, né, fazia com o míssel teleguiado, né, e poderia fazer agora, né, utilizando ali o poder do Homem-Aranha. Só que, claro, né, que isso ia acabar ficando um pouco apelão demais, não sei. A galera poderia reclamar muito. Então, talvez, por conta disso, a bazuca foi removida antes mesmo do lançamento do Homem-Aranha. Enfim, olhem só esse vídeo postado no Reddit, né, que o cara mostrou como que ele fez, né, então, essa jogada bem da hora aí no modo laboratório de batalha. Como deu pra ver, ele deu um tiro de bazuca, né, e usou a teia ali e ficou voando um bom tempo, né, uma jogada bem divertida, mas como eu falei, né, claro, aí nas partidas, né, poderia gerar polêmica, a galera reclamar que poderia ser apelão. Então só é possível, né, você fazer isso no modo laboratório de batalha, né, onde a bazuca está disponível. E só voltando a falar um pouco, né, do poder do Homem-Aranha. Manos, demais, né, vamos combinar, porque games mandou muito, muito bem. Tipo, o Homem-Aranha, né, foi lançado aqui no passe, todo mundo sabe, né, chegou novas skins na loja dele ali também, né, do Tom Holland e tudo mais. E esse poder que eles colocaram se encaixou perfeitamente. A gameplay da teia é muito lisa, tá ligado? Muito clean, não é aquele poder, tipo, que você usa e fica tudo travado, porque a mecânica é bem diferenciada. Só que tá funcionando perfeitamente. Na minha opinião, a Epic Games mandou bem demais, né, o poder é muito divertido, a gameplay, né, tá muito fluida com ele também, né, espero aí que o poder não seja removido em breve. Talvez vai ficar, né, durante toda aqui a temporada 1, né, por conta do Homem-Aranha. Mas eu não sei, né, eu acho que na próxima temporada vai ser removido, já que não vai ter mais, né, o Homem-Aranha aí, né, sendo o skin do passe, vai sair já esse tema, né, possivelmente as teias vão sair do mapa também. Mas enfim, né, tomar que a Epic Games lance, né, um poder mais pra frente parecido, porque esse aí eu achei super divertido e super bacana. E galera, vocês lembram que eu tinha falado, né, a respeito da skin do cogumelo, que foi vazada há muito, muito tempo, até hoje não chegou? Então, provavelmente vai ser lançada nessa temporada, tá? Porque de acordo com o Hypex, na última atualização, né, a Epic Games atualizou, então, a descrição do pacote, né, da skin ali, que tem a skin picareta e mochila, né, com o seguinte texto, introduzido no capítulo 3, temporada 1. Ou seja, né, demonstrando que sim, esse pacote, né, skin, os itens aí do conjunto serão lançados nessa temporada. Lembrando, né, que tudo isso foi vazado da raridade época, ou seja, a skin separadamente, né, vai custar 1.500 e-bucks, possivelmente. Então, fique ligado, né, se você tá esperando um bom tempo essa skin ser lançada, pelo jeito vai ser lançada nessa temporada. Não sei se vai ser muito em breve ou só daqui a algumas semanas, tá ligado? Mas como foi atualizado já nessa última atualização massiva, talvez, né, seja lançado já aí durante as próximas duas semanas. E já aproveitando, né, o assunto de atualização que eu falei aqui, vale lembrar vocês, né, que nessa próxima semana aqui, terça-feira, não vai ter atualização, tá? E também na outra terça não vai ter atualização. E possivelmente no dia 3 também não vai ter atualização, tá? Então vai ficar 3 semanas sem atualização massiva, né, por conta aí do final de ano, né, alguns membros aí da Epic Games, funcionários, vão entrar de férias, né, eles também lá têm uma folga aí nessa época do ano. E a Epic, né, como costuma fazer, né, tanto no verão como no inverno, né, acaba ficando um tempo aí sem atualização. Então espera, né, possivelmente que a próxima atualização massiva, né, segunda aqui dessa temporada, vai ser somente aí no dia 10 de janeiro por ali, tá ligado? Depois aí do final do evento, lembrando, né, que o evento de Natal termina no dia 6, então até o final do evento possivelmente não vai ter nenhuma atualização aí massiva no game. E pra finalizar, mano, só comentando uma curiosidade, porque hoje completa 13% já aqui da temporada 1 do capítulo 3, né, então estamos oficialmente a 3 meses do término aqui da temporada, tá? Daqui 90 dias vai terminar, né, vai demorar um bom tempo ainda, né, mas enfim, né, só queria comentar com vocês que 13% já passou, né, parece que foi há 2 dias o lançamento do capítulo 3, e daqui 3 meses, né, uma nova temporada já vai ser lançada, né? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, né, que agora os presentes aí do evento de Natal serão liberados às 2 horas da tarde, tá, e não mais às 11 horas da manhã, provavelmente, né, tem a ver com os servidores, né, que estavam sempre bugando às 11 horas, então vão ver se isso vai ajeitar, vai melhorar ou não, mas enfim, agora no horário dos presentes foi modificado. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, e também, né, pra comentar a opinião a respeito do poder mítico do Homem-Aranha, se todo mundo concorda que foi o melhor poder mítico aí já lançado na história do Fortnite, na minha opinião, ele merece, manos, porque é um poder que tá muito da hora, muito divertido, muito fluido na gameplay, mas enfim, né, quero saber o que vocês acham disso aí. Então é isso, manos, aqui, le abraços, e vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau!